Além disso, o governo do estado determinou a criação de um gabinete de crise para concentrar a tomada de decisões. O gabinete também vai fazer o atendimento às vítimas dos deslizamentos de terra na BR-376 e nas outras rodovias do estado. Vamos acompanhar o que disse o governador Ratinho Júnior agora há pouco. Ali a situação é muito crítica, né? Nós temos um risco muito forte ali de, primeiro, daquilo que já aconteceu, que já foi uma tragédia que nós nos solidarizamos com as pessoas que acabaram, infelizmente, perdendo a sua vida e que passaram por esse momento muito duro, mas também existe mais risco ainda de outras regiões durante todo o percurso da rodovia, tanto da 277 quanto da 376. Nós tivemos também problema na rodovia da Graciosa, que tem outros pontos que podem também ter um desmoronamento. Então, a vigilância é grande. Nós tivemos que limitar, inclusive, o número de bombeiros que estão participando de toda essa parte estratégica de retirada dessas vítimas, porque justamente tem pontos que ainda podem acabar desmoronando.